Vamos aos destaques agora do Arena Correio de hoje, vamos dar uma olhada, acessa lá o arenacorreio.com.br Olha as feras aí, Jorge e André, que ficaram com o bronze na etapa de Espinho, realizado em Portugal, a etapa Elite 16, a dupla subiu ao pódio aí ao vencer os holandeses Imers e Van de Velde por 2-7 a 0. Lembrando que Jorge e André já estão classificados para as Olimpíadas, serão em Paris. Aí a foto do nosso paraibano Jorge e do André. Vamos lá para a próxima notícia, parabéns às férias do vôlei, hein? E seleção brasileira cai diante da Itália no Maracanazinho, o Brasil volta a ser derrotado pela Liga das Nações no masculino. Foi derrotado por 3-7 a 2 parciais aí de 25-17, 15-25, 25-22, 17-25 e 15-13, né? No set final, no último set aí do jogo. E com o revés, o Brasil, que já tem vaga garantida aí nos Jogos Olímpicos de Paris, ocupa a oitava posição da classificação aí da VNL, com seis pontos conquistados, enquanto os italianos ainda buscam a classificação olímpica e lideram o torneio com 11 pontos cães.